Fala pessoal, boa noite, estou de volta para mais um vídeo aqui no canal do Pedrosa, eu sou a Clara Mello e esse é o Giro do Gigante, segunda edição dessa quarta-feira, dia 18 de setembro e hoje a gente tem algumas coisas para atualizar vocês aqui sobre essa preparação do Vasco para o próximo jogo contra o Palmeiras, algumas novidades também sobre a recuperação do Jair, do Paulinho e a situação do Verrete, então fica com a gente até o final desse vídeo para saber de tudo o que está rolando lá no Gigante da Colina, como eu sempre peço para vocês, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito e ativa o sininho das notificações. Começando a falar sobre a situação do Jair e do Paulinho, como todo mundo sempre pergunta, o Pedrosa apurou, inclusive a gente postou lá no Instagram do canal do Pedrosa hoje, para quem não segue, vai lá no Instagram, arroba canal do Pedrosa, que tudo a gente posta primeiro lá na nossa página, então o Pedrosa apurou essas situações dos dois jogadores, o Jair vem fazendo essa transição depois da lesão, já vem fazendo algumas atividades com o grupo em campo, vem trabalhando com o grupo, por isso que ele vem aparecendo em algumas fotos durante esses treinamentos no CT Moacir Barbosa e se tudo correr bem, se ele conseguir passar por essas etapas, ele continuar evoluindo do jeito que está, a tendência é que ele seja relacionado para uma partida em outubro, já no mês que vem, então a gente aguarda para saber quais vão ser os próximos passos desse processo de transição do Jair. Já no caso do Paulinho, ele também vem se recuperando muito bem, está nessa etapa, assim como o Jair, mas não vem fazendo trabalho com o grupo ainda, mas é provável que em breve ele também já vai a campo fazer esses trabalhos com bola, que também possa ser relacionado em breve, então a gente atualiza vocês nos próximos passos dessa fase de recuperação do Jair e do Paulinho. O que todo mundo sempre pergunta também é sobre a situação do Estrela, ele vem se recuperando bem, mas ainda está fazendo trabalhos com a fisioterapia, a situação não está atrasada, o período dele de recuperação não está atrasado, ele ainda está trabalhando com a fisioterapia, mas está trabalhando muito bem e a tendência é que em breve ele também consiga retornar já ao gramado, já para fazer esses trabalhos com bola com o restante do grupo do Vasco no CT Moacir Barbosa. Falando sobre o próximo compromisso do Vasco, que é contra o Palmeiras no domingo, já tem mais de 50 mil ingressos para esse jogo, que vai acontecer no Mané Garrincha em Brasília, então a tendência é de recorde de público, a gente fica aguardando aí os próximos dias para saber como é que está sendo isso, mas até o momento, mais de 50 mil ingressos para o jogo entre o Vasco e o Palmeiras, lá no Mané Garrincha em Brasília, e para essa partida o adversário do Vasco, o Palmeiras, deve ter o desfalque do Estevam, a joia do time paulista. Ele teve uma lesão constatada no músculo posterior da coxa e ainda é dúvida para essa partida contra o Vasco. Quem é desfalque certo é o lateral esquerdo Caio Paulista, que levou o cartão vermelho, e está suspenso para essa partida. Ao mesmo tempo, o Gabriel Menino vem fazendo trabalhos em campo e a tendência é que seja relacionado para esse jogo contra o Vasco no Mané Garrincha. Outra novidade também que foi divulgada nessa quarta-feira é que os sorteios dos mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil vai acontecer na próxima sexta-feira, dia 20 de setembro, às 14h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, então a gente fica atento para saber qual vai ser o destino do Vasco contra o Atlético Mineiro, se vai decidir em casa, se vai decidir fora, então a gente fica atento e ligado aqui no canal do Pedrosa que tudo a gente vai informar vocês por aqui. Lembrando que as datas base para essas partidas acontecerem são nos dias 2 e 17 de outubro, para os jogos de ida e volta. A CBF ainda não confirmou. Essas são apenas as datas base para esses jogos acontecerem. Informação exclusiva que o Pedrosa apurou e a gente trouxe para vocês lá no Instagram do canal do Pedrosa, ele também falou no SBT Sport Rede hoje sobre a situação do Verrete. Ele jogou no sacrifício contra o Flamengo, não era nem para ele ter jogado por conta de um quadro de gastroenterite, ele teve febre, diarreia, então ele não estava 100%, mas mesmo assim, ele que inzia campo, ele fez questão de jogar o Clássico. Sabe que é muito importante para o Vasco, é muito importante para o time do Vasco, principalmente num jogo desse tamanho, como foi o jogo contra o Flamengo. E ele, como sempre, muito importante. Não marcou o gol, mas foi peça importante ali. Então agora ele não treinou na terça-feira, porque não estava bem ainda, mas ele vem se recuperando. A tendência é que nos próximos dias ele esteja melhor e seja relacionado. A gente vai aguardando os próximos dias para saber qual vai ser o quadro para o jogo contra o Palmeiras. Eu vou deixar aqui agora para vocês um trechinho do programa de hoje do SBT Sport Rede e do Pedrosa falando sobre essa situação do Verrete e quais vão ser os próximos passos para esse jogo contra o Palmeiras no domingo. Ô Lucas Pedrosa, eu quero saber uma coisa. O Verrete jogou no sacrifício clássico dos limilhões, ele estava com febre. O que ele tinha, ô Pedrosa? Conta para a gente. Exatamente, Fernanda. No último sábado o Verrete começou a ter febre, teve gasto enterite também. Teoricamente não deveria jogar, mas ele é um cara que se dedica demais ao Vasco da Gama e sabe da importância dele, principalmente num clássico como contra o Flamengo. É um líder, é um cara que preocupa a defesa adversária também. E ele fez isso justamente no próprio gol, né? Que o Pumita cruza, e aí os jogadores do Flamengo marcam o Verrete achando que o Verrete ia ser o cara, o alvo do cruzamento. E na verdade foi o Filipe Coutinho. Então mesmo não estando 100%, ele conseguiu participar positivamente. E aí, nessa semana, o Verrete e o Vasco se apresentou na última terça-feira. O Verrete não treinou, porque ele continuou tendo febre, continuou tendo diarreia também. O ponto é, o Verrete vem melhorando. Ele vem retomando a alimentação dele normalmente. Hoje, ele já foi ao CT Moacir Barbosa e fez um treinamento à parte, junto com a comissão técnica do Vasco da Gama. Ainda não está 100%, ainda sente algumas dores, digamos assim. Mas amanhã, a tendência é que o Verrete volte a treinar normalmente. Uma apuração exclusiva aqui que a gente conseguiu fazer. E aí, a tendência também é que ele viaje para Brasília. Se ele vai jogar como titular ou não, é outro ponto. E é um ponto que tem que ser visto diariamente. Mas o fato é, o Verrete é um cara muito fominha, né? Para quem vai lembrar, ele já jogou com a costela fissurada nesse ano, duas semanas. Imagina uma dor de barriga, mas o Verrete é um cara que se dedica muito ao Vasco da Gama e é um cara que deve viajar normalmente para Brasília, voltar a treinar com esse grupo, ainda devagarzinho, mas está se recuperando bem. E a gente deseja melhoras aí ao Pirata. Costela quebrada, já jogou. Febre, já jogou. O que tirou o homem desse jogo? Ou alguma coisa desse homem do jogo? Nada. Ainda mais que está cheio de emberogermina boa hoje em dia. Tomou esse negocinho? Rapidinho, né? Rapidinho, ele fica bom. Isso aí. Aquele recado da nossa grande parceira aqui do canal do Pedrosa, a KTO, clicando no link que está aqui na descrição desse vídeo e fazendo o seu cadastro lá no site da KTO, o seu primeiro depósito utilizando o cupom PEDROSA, vocês ganham 20% de cashback no valor do primeiro depósito. Então, não esquece de clicar nesse link que está aqui na descrição, fazer o seu cadastro com o cupom PEDROSA para ganhar esse dinheirinho a mais e se divertir lá no site da KTO, lembrando sempre com muita responsabilidade se você for maior de 18 anos. Agora eu vou deixar aqui um recado do Pedrosa com a Simples Reserva para vocês. Dá uma olhada. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor. É o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para SQR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá. Vem comigo. Tamo junto. Lembrando que com o código PEDROSA10, vocês têm 10% de desconto na Simples Reserva é só clicar nesse link que está aqui embaixo na descrição ou apontar seu celular para o QR Code que está aí na tela. Aproveita. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Esse foi o Giro do Gigante, segunda edição dessa quarta-feira, dia 18 de setembro. Eu vou ficando por aqui. Amanhã a gente está de volta. E para quem não sabe, a gente está com a nossa página lá no Instagram. Se você ainda não está seguindo, segue lá, arroba canal do Pedrosa e fica por dentro de tudo o que está rolando no Vasco. E também aqui no nosso canal, todo dia tem vídeo novo para vocês. Então até a próxima. Deixe seu like aqui nesse vídeo, compartilha com os amigos. Se inscreve se não for inscrito e ativa o sininho das notificações. Tamo junto.